Bom dia, cara. Bom dia, Caião. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Tranquilão? Pois é mesmo. Olha aqui. Isso aqui foi o nosso amigo. Quem mandou? Que mandou pra nós. Bota o nome dele aí, o Jordão Tomás. Bota a Judá. Jordão Tomás mandou essas duas canequinhas gostosas pra gente. Olha aí, do Emporio Originale, Jordão Tomás. Emporio Originale. E aí é o e-mail, o site da empresa dele. Emporio Originale. Quem tiver interesse nessas canequinhas e de qualquer motivo impresso, me deu vontade de pedir a ele pra fazer muitas, pra gente dar aqui pro nosso pessoal, pros nossos amigos. Olha que legal. Da Vem VTV e do Papo de Graça. Fazer da Vem VTV e fazer do Papo de Graça. Tá muito lindo. E ficou simplesmente... Um cafezinho gostoso pra gente aqui. Não ficou lindo? A Adriana ficou querendo logo lá pra dentro de casa também. Tenho com vontade de levar pra casa. Pra casa, né? Mas infelizmente essa não vai dar, viu? Eu sei. A Adriana Miller é colecionadora. Ela tem caneta do planeta inteiro. Então a gente pede ao nosso querido Jordão Tomás pra enviar mais. Eu terei todo prazer de pagar por todas. Viu? Essa aqui foi presente dele pra gente. Foi só pra adoçar a boca dele. Foi só pra adoçar a boquinha. Mas tá ótimo. Obrigado, meu querido Jordão Tomás. É um prazer. Jordão Tomás. Receber esse carinho que vem da sua parte pra nós. Vem me ver TV. O canal é você. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL